Eu queria aproveitar para esclarecer essa coisa, você recebeu o título duas vezes de Caicó? É para deixar bem claro que eu sou realmente cidadão caicóense. Dois, porque acharam um pouco, tem que ser dois. Então, eu vou guardar essa honraria com muito destaque na minha bibliotecazinha que eu tenho lá em casa. Ontem foi uma festa muito bacana, foi aprovada a unanimidade. Enfim, foi muito bom estar aqui no Ceridó. Eu sou um admirador do povo ceridóense, sem nenhuma concessão à demagogia. É um povo trabalhador, é um povo criativo.